Oi gente, e aí, como é que estão vocês? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Ah, você que tá chegando agora, você que entrou no nosso canal, tá assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, ainda não é inscrito? Então se inscreva aí, clica no botãozinho inscrever-se pra você receber sempre informações relacionadas ao mundo alternativo. Tudo que rola no mundo alternativo vocês vão ficar sabendo através do nosso canal. Então se inscreva aí se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações pra você receber em primeira mão as informações relacionadas ao mundo alternativo aqui através do nosso canal Alternativos Bahia News. E hoje eu tenho uma informação muito boa pra vocês dessa marca aqui que tá aparecendo aqui acima aqui, ó. É uma informação muito boa, tá chegando novidade pra ela e vocês vão conferir comigo agora após a nossa vinheta. Roda a vinheta! Bom gente, a marca é o seguinte, ela revolucionou o seu sistema, deu uma repaginada no seu sistema, trabalhou bastante no seu EPG, tá vindo coisa boa aí, tá? Vocês vão poder assistir os canais através aí do sistema que vocês já conhecem, através de uma boa internet, né? Então todos os modelos, acredito que vai receber essa atualização por esses dias, referente a essa marca que vocês estão vendo aqui acima. Então fique atento que a qualquer hora deve aparecer aí no visual, na tela, pedindo pra vocês atualizar. Vai ser uma melhoria significativa aí desses canais. Então quem tem uma boa internet, quem mora na capital, vai poder assistir aí no conforto a sua casa, o verdadeiro cinema com a qualidade dessa marca aqui que tá crescendo a cada dia. Beleza? Então é essa a informação, eles trabalharam bastante, deu uma repaginada, melhorou bastante, atendeu aí o anseio dos usuários que haviam pedido aí, pedindo direto, com frequência, sobre a questão do EPG, dar uma melhorada, dar uma enxugada. E eles trabalharam incessantemente pra melhorar isso aí e tá vindo aí uma grande melhoria, vocês vão gostar e vocês vão comprovar isso aí. Beleza? Então aguarde por esses dias que tá chegando pra vocês. Então se você gostou, eu peço que se inscreva no nosso canal, dê joinha, aquele like bem bonito, que vai ajudar bastante o nosso canal. E fique por dentro de tudo, ative o sininho pra receber tudo aqui no nosso canal, todas as informações relacionadas ao mundo alternativos, vocês recebem em primeira mão aqui no canal Alternativos Bahia News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho